Então vamos começar aqui mais uma aula. Se você está me assistindo pela primeira vez, deixa eu me apresentar, né? Eu sou o Rafael Souza, eu sou sócio fundador aqui da Universidade de E-Commerce. E qual que é o objetivo aqui do nosso canal da Universidade de E-Commerce? É para quem está começando uma loja virtual, para quem está começando a atuar no E-Commerce, né? Ou já está no início, ou ainda quer montar a sua própria loja, quer começar a atuar no E-Commerce, a gente tem aulas que vão te ajudar a iniciar da forma certa, ou alavancar as vendas, caso você já esteja nesse processo e não está conseguindo ter resultado, o nosso objetivo é fazer com que você consiga melhorar os resultados, vender cada vez mais, e ter muito sucesso atuando no seu próprio negócio dentro do E-Commerce. E nessa aula eu vou falar especificamente dos cinco principais canais de marketing, né? Que existem atualmente, para você conseguir vender mais, para você conseguir ter realmente ótimos resultados com o seu E-Commerce. Então são os cinco principais canais, onde em cada um desses canais você vai ter uma representação, de vendas para a sua loja virtual, né? E os dois últimos que eu vou falar aqui, dentre os cinco, os dois últimos são atualmente os principais, são atualmente os que representam o maior volume, que tem o maior poder de vendas atualmente. Então fique comigo aqui até o final, porque os dois últimos realmente são os principais e que você precisa obrigatoriamente investir nesses dois últimos. Claro que a ideia é que você invista, né? Que você dê atenção em todos esses cinco. Em cada um dos cinco você tem que ter um plano, em cada um dos cinco você tem que ter uma ação estratégica para conseguir atrair ali mais pessoas, para conseguir efetivar mais vendas de cada uma dessas origens de canais, beleza? Então assim, antes de eu começar, antes de eu falar do primeiro canal, eu vou contextualizar um ponto, né? Eu já tenho outra aula ou outras aulas que eu falo dos três principais pilares para você conseguir realmente ter sucesso com a sua loja ou ter sucesso com o seu e-commerce. Se você não tiver esses três pilares, você não vai conseguir ter sucesso. Então, muito provavelmente, quem começou uma loja e não está conseguindo ter sucesso, não está estruturado com os três pilares aí que eu defino como os mais importantes. Então quais são os três pilares? Rapidinho só para contextualizar antes de eu falar dos cinco canais do marketing. Então os pilares são, o primeiro pilar é a oferta, você tem que ter uma oferta realmente competitiva e atrativa. Então você tem que ofertar os seus produtos de uma maneira que as pessoas quando visualizarem a oferta dos seus produtos enxerguem que essas ofertas, elas são realmente muito atrativas, são realmente, pô, vale a pena comprar. Tanto em relação a preço, em relação a confiança que ela tem, quanto em relação às condições, né? Prazo de entrega, referente a forma de pagamento, opções de pagamento. Então tudo isso compõe uma oferta e tudo isso tem que ser muito, muito atrativo para que você consiga ter sucesso. E claro que nessa conta também entra você saber comprar dos fornecedores corretos, você comprar bem para conseguir vender bem. Então tudo isso está dentro da definição do pilar da oferta. O segundo pilar é relacionado à sua plataforma e relacionado à sua loja virtual em si, né? A usabilidade, layout, a questão de segurança, a credibilidade, a velocidade, o desempenho. Então todas as questões envolvidas na plataforma, elas são fundamentais para que a pessoa realmente sinta confiança, para que a pessoa não tenha nenhuma objeção ali para ela comprar de você. E o terceiro pilar, que eu diria que hoje talvez seja um dos mais importantes, se não for o mais importante, é o tráfego. Você precisa ter pessoas visitando a sua loja, visitando o seu e-commerce. Você precisa atrair cada vez mais pessoas para visitarem, para te conhecerem, para daí então você conseguir vender. Por quê? Se você tiver uma oferta ótima, uma plataforma muito boa e não tiver pessoas visitando, você não vai conseguir vender. Então o tráfego, eu diria, hoje talvez seja o maior desafio e um dos principais para você conseguir ter um e-commerce de sucesso. E nesses cinco canais que eu vou falar aqui nessa aula de hoje, que são cinco principais canais de marketing que vão fazer você vender, ele está relacionado a esse tripé do tráfego, ele está relacionado a esse tripé de trazer pessoas para dentro do seu e-commerce, para daí sim você conseguir vender. Então vamos lá, qual seria o primeiro canal, que eu diria aqui, que é a primeira origem de vendas que você tem? Seria o tráfego direto, são as pessoas que já te conhecem e vão visitar a sua loja diretamente. Então se você tem uma loja física, por exemplo, e você vai começar o seu e-commerce, muitas pessoas já te conhecem da loja física, muitas pessoas já te conhecem ali do mundo físico e consequentemente já vão tentar buscar ali, acessar direto a sua loja virtual. Então são pessoas que já conhecem você ou porque já compraram de você, ou porque já ouviram falar de você em algum local e vão tentar acessar diretamente você. Então esse seria o chamado tráfego direto. E o tráfego direto, ele representa um grande percentual de vendas. Tem lojas, tem grandes players que tem um percentual muito, muito grande de pessoas que acessam diretamente eles para realizar as vendas. Claro que quanto mais conhecido você for, quanto mais clientes você tiver, que vão recomprar, que você está fidelizando, maior vai ser o percentual de tráfego direto dentro do seu mix de marketing. Mas é importante que você entenda que o tráfego direto é um dos principais canais, um dos cinco principais canais que representam o seu mix de marketing. Você precisa entender e ter um planejamento visando esse canal, esse tipo de mídia. Então o segundo canal seria através das redes sociais. Então o canal de redes sociais, ele é muito importante, cada vez mais importante, para que você consiga realizar vendas, para que você consiga atrair o público novo, para que você consiga ter uma presença digital cada vez maior. Então se a gente voltar, como eu falei aqui, um dos pilares principais é você conseguir atrair tráfego, conseguir chamar a atenção das pessoas e trazer as pessoas para dentro do seu e-commerce, as redes sociais eu diria que é uma das principais formas para você conseguir isso, porque quando você faz ações, quando você está presente nas redes sociais, a probabilidade de mais pessoas te conhecerem, a probabilidade de mais pessoas ouvirem falar de você, aumenta cada vez mais. Então você, com essa estratégia, estando presente nas redes sociais, e aí quais são as principais redes sociais? Você pode estar se perguntando aí para eu começar. Atualmente, o Instagram, para quem tem um e-commerce, tem uma loja, é uma das redes que mais está dando resultado, é uma das redes que mais se demonstra ter poder de conversão, poder de as pessoas conhecerem você, as pessoas interagirem com você e as pessoas compararem de você. Mas o Facebook também é muito forte ainda, por mais que você possa achar que o Facebook está perdendo força, talvez porque você não é um usuário ativo de Facebook e você tem essa falsa percepção que o Facebook não funciona mais. Mas não, o Facebook funciona sim, e muito ainda. Então, o Instagram, o Facebook, o YouTube, tem várias redes sociais, Pinterest, Pinterest é muito forte para o e-commerce, dependendo do nicho de e-commerce, ele é mais forte ainda, por exemplo, moda é um nicho que o e-commerce, o Pinterest é muito forte. Então, as redes sociais, você precisa estar presente nelas, claro que quando você está começando, é difícil você estar presente em todas e com qualidade, porque também não adianta nada você estar presente nas redes sociais, mas não ter um conteúdo relevante, você não publicar coisas que realmente vão fazer sentido para o seu público, então, quando você entra em uma rede, você tem que entrar estruturado, planejado para que o que você publicar ali, realmente for algo que vai agregar valor nas pessoas, que vai chamar a atenção das pessoas, para que elas interajam com você, sintam confiança em você e a partir desse momento, passem a comprar de você. Então, o segundo canal que a gente está falando aqui, são as redes sociais, eles são muito fortes e tendem a crescer cada vez mais, então você tem que ter um plano estratégico na sua empresa, para fazer ações nas redes sociais, para você estar presente nas redes sociais de uma maneira profissional, de uma maneira que quando as pessoas entrarem em um perfil seu numa rede social, olharem as suas publicações, olharem as suas postais, a pessoa sinta confiança e sinta desejo de comprar, porque eu vejo muita gente entrando nas redes sociais atualmente só para cumprir tabelas, só para falar, não, eu tenho que ter um perfil no Instagram, e aí a pessoa cria um perfil e começa a publicar coisas que não são boas, coisas que não têm qualidade, coisas que não vão agregar valor, coisas que não vão despertar o desejo da audiência dela. Então, a primeira coisa que você tem que ter em mente é, tudo que eu for fazer numa rede social tem que despertar a atenção e o desejo das pessoas, consequentemente, fazer com que elas confiem em mim, porque eu estou publicando coisas que geram também essa credibilidade, essa confiança, para daí então ela tomar a decisão de comprar de mim em algum momento. Então, a rede social tem esse papel de socializar, criar a interação, criar esse envolvimento, chamar a atenção para a pessoa ir se aquecendo numa jornada de compra, para efetivamente ela comprar de você em algum momento. O terceiro canal que eu colocaria aqui de marketing são as buscas, as buscas ali que as pessoas fazem, principalmente no Google, que seria o principal canal de busca, mas hoje também tem buscas no YouTube, o YouTube hoje é o segundo maior canal de busca da internet, as pessoas buscam prioritariamente no Google, mas também buscam muito pelo YouTube. Então, você ser encontrado pelas buscas que as pessoas fazem, Google, YouTube, no Bing também, que é da Microsoft, então todos os canais que te possibilitam ser encontrado por buscas, você tem que estar presente e aí você pode estar presente ali com conteúdo. Então, quanto mais conteúdo relevante você tiver sobre o assunto que você trata, sobre o mercado que você está inserido, mais as suas probabilidades de ser encontrado, por exemplo, no Google, o Google vai considerar você relevante e vai te mostrar lá no topo das buscas, se o que a pessoa digitou for algo que você tem conteúdo de qualidade, conteúdo relevante, o Google vai priorizar te mostrar lá em cima, porque o Google quer mostrar para o usuário ao final dele o melhor conteúdo. Então, se o usuário digitou uma pesquisa lá e o seu conteúdo é um dos melhores para ser mostrado para aquele usuário, o Google vai te jogar lá em cima. Então, para você conseguir ter ranqueamento, ser bem posicionado, você tem que ter muito conteúdo de qualidade e aí conteúdo, quando a gente fala, é ter realmente vários conteúdos sobre alguns termos que você trabalha, alguns produtos que você trabalha, você ter vídeos demonstrativos, você ter descrições completas. Quanto mais conteúdo, quanto maior for o seu repertório de conteúdo dentro dos produtos, dentro dos termos que você atua, maiores são as suas chances de ser bem ranqueado nas buscas do Google. E aí, se eu estou falando aqui que o canal busca, a mídia busca, é uma das principais para você conseguir vender, é uma das principais para você conseguir aumentar os resultados, você tem que entender que para isso acontecer, você tem que investir muito em conteúdo, produção de conteúdo e estar cada vez mais presente para que o Google considere você relevante e te apresente lá. Claro que não é só o conteúdo, o conteúdo é um dos principais fatores, mas o Google vai levar em consideração também as partes técnicas da sua loja. Então, você tem as técnicas de SEO, que é você otimizar a sua loja virtual para que o Google considere você, você esteja definido de acordo com as regras que o Google coloca como importantes. Então, você precisa ter isso tudo muito bem estruturado. Hoje, as principais plataformas de loja já têm essas questões de SEO na parte do código da loja bem adaptadas. Então, isso já é algo que é uma premissa meio base de toda a plataforma e aí você precisa também investir em conteúdo de qualidade para que você junte essa parte técnica com a parte de conteúdo para o Google considerar você, mostrar você nas primeiras posições de busca ali, beleza? Bom, então aqui a gente falou dos três primeiros, que é a busca, o tráfego direto, as pessoas que já te conhecem, a gente falou aqui das redes sociais e a gente falou aqui da busca, das pessoas encontrando em você através da busca. E agora a gente vai entrar nos dois últimos que eu falei, que são os principais canais de marketing hoje que você precisa investir. Então, de novo, você precisa investir em todos eles. Então, dentro do seu plano de marketing, dentro do seu mix de marketing, você precisa investir um percentual do seu esforço, da sua energia, em cada uma dessas frentes. Em cada um desses canais, você tem que ter uma atuação constante. Mas hoje em dia, esses dois últimos são os que mais representam. Então, assim... Acho que deu uma travada aqui, mas acho que parece que voltou. Então, assim, se você quiser conhecer um pouco mais também aqui do nosso curso, você tem o link aqui embaixo, ao final aqui vou deixar o link na descrição. E lá no nosso curso a gente explica em detalhes, clique a clique, passo a passo, como você criar um plano estratégico em cada um desses canais, como você realmente atuar de forma profissional em cada um desses canais, para você conseguir ter mais tráfego, para você conseguir ter mais audiência e mais vendas na sua loja virtual. Então, vamos entrar aqui. Qual que seria esse quarto canal, esse quarto canal de marketing, esse quarto origem para que você consiga fazer? Essas seriam os anúncios pagos, seriam as mídias pagas. Você fazer anúncio pago para você conseguir aparecer. E aí, quando a gente fala de anúncio pago, a gente está falando de várias mídias. Então, você pode anunciar dentro do Facebook, você pode anunciar dentro do Instagram, você pode anunciar dentro do Google, e aí no Google você tem o Google Shopping, você tem o Google Rede de Pesquisa, você tem o Google Display. O que seria o Google Display? É quando alguma pessoa entra em algum site que é parceiro do Google, por exemplo, na UOL, no G1, no IG, ou site de esporte, ou blogs de vários segmentos que são parceiros do Google, qualquer site desse que você entrar, ou o seu cliente entrar, na verdade, pode aparecer um banner seu, que teria o remarketing também dentro disso. Então, você pode reanunciar para as pessoas que já visitaram você, e aí quando você reanuncia para elas, em qualquer um desses canais, o seu anúncio meio que persegue essas pessoas. Então, isso seria o remarketing. Então, você consegue anunciar também em portais de notícias, você consegue anunciar em blogs, você consegue anunciar no YouTube, você consegue anunciar no LinkedIn, ou seja, hoje existem inúmeras formas de você pagar um anúncio para você aparecer em algum local. Lógico que para você fazer isso, você tem que fazer de forma estratégica, você tem que saber o que você está fazendo, senão você vai queimar dinheiro e não vai ter resultado nenhum. Eu vejo muitas pessoas que já tentaram fazer anúncios, porém, sem muita estratégia, foram mais da tentativa e erro, e acabaram gastando e não tiveram retorno, não tiveram nem venda. E a pessoa se traumatiza, acha que anúncio não dá resultado, acha que anúncio não é o caminho. Mas assim, entenda que o fato de você ter feito um anúncio, ter tido uma experiência com um anúncio que não deu resultado, o problema não é o anúncio, o problema não é o Facebook, o problema não é o Instagram, que talvez é onde você anunciou. O problema é você que não soube fazer o anúncio. O problema é você que não tem o conhecimento necessário para fazer um anúncio estratégico, direcionando para o público certo, anunciando no momento certo do estágio daquele consumidor, fazendo o anúncio com o formato que vai realmente chamar a atenção e fazer a conversão para você. Então, você hoje fazer ações de mídia paga colocando dinheiro é uma das formas mais efetivas e que dão mais resultado no e-commerce e tende a crescer muito. Mas para que isso aconteça, para que você consiga realmente ter resultados, conseguir vender através de anúncio pago, você tem que saber o que você está fazendo. Então, ter planejamento de mídia paga... Tem lojas hoje, até de alunos nossos aqui, que 80% das vendas dessas lojas vêm através de anúncio pago. Esses alunos investem em mídia paga, nesses canais que eu citei aqui. Claro que você não vai começar a investir em todos, a não ser que você tenha uma verba grande, mas se você tiver pouca verba, você vai escolher um ou dois canais para você começar o investimento e conforme você vai ter um retorno, você vai reinvestindo nesses canais e tentando ampliar as suas ações em outros canais. Então, assim, até para saber qual é o melhor canal, qual é a melhor mídia para eu investir o dinheiro, você tem que conhecer do seu público, conhecer onde ele está mais presente, onde ele mais interage, qual é o momento do seu cliente quando ele está visitando cada um desses canais. Então, por exemplo, qual é o estágio dele quando ele está no Instagram? Qual é o estágio dele quando ele está fazendo uma pesquisa no Google? Então, qual é o estágio dele quando ele está em um canal de esporte e vê um banner seu? Então, em cada um desses momentos do seu consumidor, ele está no estágio da jornada. Então, você tem que saber que anúncio mostrar em cada momento desse para você ter mais chances de conversão. Então, como eu falei, aqui no nosso curso completo, a gente explica tudo isso em detalhes na tela do computador, clique a clique, como você faz cada um desses pontos em cada estágio da jornada para que você consiga extrair, sim, os melhores resultados dos seus anúncios, das suas ações de margem. E o quinto, qual seria o quinto canal, que é um dos mais fortes hoje, são os influenciadores. Então, hoje o influenciador, ele é um canal. Só fazendo aqui um parênteses rápido, quando eu falo de mídia paga, eu envolvo rede social, eu envolvo busca, eu envolvo tudo isso aí. Por quê? Quando eu falei dos três primeiros, que é o tráfego direto, as buscas e as redes sociais, eu estou falando isso sem você pagar. Quando eu falo do quarto, que é você fazer mídia paga, você faz mídia paga na rede de busca, você faz mídia paga nas redes sociais, então você consegue fazer mídia paga em todos os canais. E você consegue fazer mídia paga com o influenciador também. Só que o influenciador, a gente coloca aqui como um quinto canal, porque realmente trabalhar com o influenciador, você pode fazer, contratar o influenciador fazendo um pagamento, contratando para ele fazer postagens para você, ou você pode fazer uma parceria com permuta, fazer uma parceria com comissão, tem vários formatos para você contratar o influenciador hoje. Só que o retorno, quando você faz a escolha do influenciador da forma correta, quando realmente o público que esse influenciador se comunica, o público que esse influenciador tem ali na rede dele, tiver uma aderência com o seu produto, com a sua marca, quanto mais isso for vinculado, mais chances de sucesso você tem. O que eu vejo às vezes é muita gente escolher o influenciador só pela métrica do ego, só porque o influenciador é grande, mas às vezes o que aquele influenciador fala, o que ele comunica, o comportamento daquele influenciador, não condiz muito com o público que você quer te enviar para a sua marca, para o seu produto. Então, não é só o número de seguidores que aquele influenciador tem, que vai determinar se ele é bom ou não para a sua marca. O que vai determinar, muito mais, a maneira como ele se posiciona, a maneira como ele fala, a linguagem que ele usa, se tem relação com o que você quer atrair, e claro que o público que ele fala, o público que ele está ali engajando com ele, se aquele público tem o perfil das pessoas que você quer que venha para a sua e-commerce, que quer que compre de você. Então, tudo isso você tem que escolher. E o que eu coloco aqui no influenciador é você escolher os micro influenciadores, são influenciadores menores, que não são os celebridades, os gigantescos, porque nesses você tem mais chance de conseguir viabilizar uma ação, porque o valor que eles vão cobrar é menor, se você propor uma parceria de comissionamento, eles provavelmente têm mais chance de aceitar isso, e o retorno que eles trazem é muito bom, porque como eles falam com menos pessoas, eles também têm um engajamento muito alto, normalmente, é claro que nem todos, então por isso que é importante você entender também o engajamento. Mas quando você consegue trazer vários micro influenciadores, ao invés de um grande, você, sei lá, traz 10 micro influenciadores, o seu percentual, a sua taxa de retorno vai ser muito maior. Então, um dos canais principais hoje e para os próximos anos é ter parcerias com micro influenciadores. Então, se você me perguntar agora, Rafael, tá, você me falou aqui de 5 canais que podem me trazer mais vendas, que vão trazer mais pessoas visitando o meu lojo, que vão fazer mais pessoas me conhecerem. Legal. Mas se eu tiver que escolher, sei lá, um ou dois, eu, que se fosse você, escolheria esses dois últimos. Eu faria parceria com influenciadores, porque influenciadores hoje têm um poder imenso para alguns segmentos, então o poder é ainda maior, e eu começaria a fazer investimento em mídia paga com estratégia, não fazer chute, tentativa e erro, tentar colocar dinheiro e esperar o milagre aconteça, que o pedido caia, porque não vai acontecer. Não é só você colocar um dinheiro em alguma mídia e que magicamente vai cair pedido, não, esse dinheiro tem que ser colocado estrategicamente, mas o percentual de retorno que a gente mede, dos negócios que a gente participa, dos alunos que a gente acompanha, o maior percentual está nessas duas últimas mídias. Não que as outras não tenham poder, como eu falei, são os cinco principais canais. Existem outros canais que você tem dentro do Marte para você conseguir fazer eventos, mas esses são os cinco principais canais, e eu colocaria que esses dois últimos é onde você tem o maior poder de alavancagem, o maior poder de resultado, beleza? Bom, se você ficou com alguma dúvida aqui, ou se você quiser que eu grave uma outra aula, detalhando algum deles, porque cada um desses que eu falei, eles, se a gente for detalhar, eles dão mais uma aula muito grande, ou às vezes até um curso em cada um deles, porque é muita coisa para falar. O meu intuito aqui nessa aula foi te apresentar quais são os cinco principais, mas se você quiser que eu detalhe algum deles, deixe um comentário aqui embaixo para a gente poder criar mais uma aula. E se você quiser conhecer o nosso curso também, onde a gente detalha todos eles, no curso já tem todo o detalhamento, já tem todo o passo a passo, é só conhecer clicando aqui embaixo para você saber um pouquinho mais, beleza? Espero que vocês tenham gostado aí dessa aula, e eu fico aguardando o comentário, a interação de vocês, para a gente poder produzir os próximos conteúdos, beleza? Isso aí, valeu, até a próxima! Tchau, tchau! Tchau, tchau!